As imagens mostram o que sobrou do veículo após o acidente. O carro ficou totalmente destruído após capotar e em seguida pegar fogo na PR-158. O corpo de bombeiros foi acionado e controlou as chamas, porém, o que a polícia rodoviária estadual não esperava era que esse veículo, um Astra que ficou irreconhecível após o incêndio, era utilizado por um traficante. A princípio, esta ocorrência estava sendo atendida pelos policiais rodoviários estaduais como sendo um capotamento. A informação que tinha chegado na base da polícia rodoviária estadual em Tambuara era de que o motorista teria perdido o controle, capotado o veículo e em seguida o carro teria incendiado. Rapidamente, os policiais acionaram o corpo de bombeiros que foram até o local, fizeram ali a extinção das chamas e após isso, os militares que estavam no local constataram que dentro desse veículo havia uma grande quantidade de entorpecentes. O motorista foi atendido, foi encaminhado até o hospital e, em seguida, ele foi preso. Os entorpecentes e o carro foram encaminhados à sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. É uma das linhas que a polícia civil vai tomar como investigação. É um homem de 43 anos, ele estava ali pelo quilômetro 97 da PRC-158. Ele veio a capotar na margem esquerda o veículo dele incendiou. Inclusive, ele foi levado para o hospital, com suspeita de traumatismo craniano e com ferimentos pelo corpo. Após a extinção das chamas pelo corpo de bombeiro, os nossos policiais encontraram aproximadamente 20 kg de maconha. Essa droga foi entregue para o delegado e o delegado provavelmente vai abrir um inquérito para apurar a situação dessa droga no veículo dessa pessoa. Agora, Tenente, essa região aqui é uma região onde é rota do tráfico de drogas? Na verdade, é o seguinte, todas as regiões podem ser consideradas como rotas de tráfico de drogas, de contrabando, de anabolizante, de cigarro. Tudo depende da logística para quem vai receber esse material. O que a gente tem que ter em mente é a importância da fiscalização da polícia militar e da polícia rodoviária. Então, muitas vezes, uma mera fiscalização de trânsito, ela pode evoluir para uma fiscalização criminal. Então, muitas vezes, o policial parando uma pessoa para fazer um teste de bafômetro, para fazer uma situação de trânsito de um farol apagado, de uma seta que não deu, de uma ultrapassagem que foi feita errada, pode culminar, sim, em uma prisão, em uma situação criminal. Música 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 Música